Salve meus amigos, vamos lá Tô indo lá pra parte 4 Dos vídeos do Chevette Tá sendo correria pro Hudson Eu já liguei pra esse cara hoje umas 20 vezes Tentou ajudar ele com diversas coisas Nosso amigo Abel tá indo lá ajudar Na questão do acerto do carro Porque o carro embaralhou demais Ele não conseguiu ir na Salencano Isso eu já tô sabendo E... Vamos decorrer aí Ver como é que vai se sair E então Tô indo pra lá pra gente ver o que vai ser resolvido Espero que dê tudo certo Né E falta colar os adesivos, falta fazer um lance de pintura No carro, dali do fender Trânsito esquerdo Então vamos nessa pegada aí Torcer pra que tudo dê certo Pra domingo a gente tá lá na manobra Tamo junto, olho vivo e pé ligeiro hein galera Abraço Acabamos de chegar hein Ó Ó quem tá aqui ó Tá atrasado Ó, tudo atrasado Olha quem veio mexendo o carro Eita caralho Que porra é essa viagem Tá atrasado Mas por que você tá atrasado Tá atrasado Não É uma coisa elétrica Eu não quero Tá atrasado Tá atrasado Tá atrasado Tá atrasado Ó, já achou a pica já A bomba é o segundo de baixo ali ó É esse aí Tá atrasado aí Liga o botão do caça mano Calma aí, calma aí Para aí Tá com o spindle com a entrada É sem mapa É sem mapa né Na digitação nós vamos mais rápido Na digitação É bem onde tá ali com os computadores A gente rapidinho resolve É, pega o pendrive lá Vamos, mas vai dar certo E como é que faz palio? Bota no rádio ali não é assim? É, não tem sonda não mano É no cheiro No cheiro é Aqui é olfato ainda É a primeira sonda que existiu Correria galera Sexta-feira hein porra Alguém liga pro Habibs aí já Coca, comida Se não for daí A saga do dançador continua Quem é quem Abel? Quem é quem? Não sei, vou saber agora Vai lá, bravo Vira a chave lá Vira a chave lá e dá um Para Esse é o que vem Ah, ali tava certo Caramba Você que falou Diga essa porra aqui Eu tô vendo, sei lá Meu Deus do céu A cabeça tá piroca Falta quatro dias depois Não tem carro Não tem motor Quatro dias? Hoje é sexta-feira Venta depois de manhã Pariu que eu tô atrasado Mas dá bom Eu acho que dá Eu acho que dá silenca Que não só vai entrar só o adesivo Essa turbina é menor Quanto menor pro cavalo de pau melhor Ó Voz da experiência aqui Não tem problema Abel é da época da VK Não tem problema Quanto menor Não tocou a senha Abel Abel, fala aí O bagulho que o nego fala Abel Antigamente Esse revete mais brabo Do cavalo de para como A mecânica Cabeçote rebaixado E... Dimensionado Quando era rico, né Calma aí Isso aqui é o... Ah, dele era oitenta O bagulho que a ser A porra da turbina Só pode ser Vou ouvir ele montar a porra do carro Fé, fé, fé Fé Vou editar esse vídeo aqui sentado Aqui hoje Alcool ruim do caralho Nem o carro quer pegar Duvido, pô Pois é, lá no post do meu amigo Rafael Ó, almexar Almexar É o meu negócio Não é o nosso Maranel, para com a palhaçada Para que você e o Mauro Doce Cabana e mim Tá foda Os caminhões brancos Só rodam na madrugada Não sei o que é Olha só Corta essa parte aí Não tem como Direto Os caminhões brancos Só rodam na madrugada Parafuso aqui Caralho, coisa feia Ali, viado Não Filma Já filmei Dei zoom Peguei Brian, Brian Só na minha vez Fala aí, Abel Explica aí Para que serve esse parafuso aí É para comer cu de curioso Olha Vai, liga lá, ché Vamos ver o que acontece Eita, caralho De novo Tentativa 37 Deu falta Tá ligado a mão Tá Ou corta agora, hein Chegou o Mad Max Chegou o Mad Max, viado Olha o Mad Max aí Moedor Para quem não sabe Para quem não sabe Que é o Runway 22 Aí Meu Deus do céu Os caras estão full delete Mano Fuguetara Fuguetara Olha o Rojão Boa noite Ah, esse pipe aqui Tu achou E qual serralheria, mano? Fuguetara Fuguetara É um míssil Boa noite, Abel Tudo bom com você? Ih, ó É a descarga dele Isso aí tem freio, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus A manopla Meu Deus do céu Freio de mão Ah, e Mad Max full maneiro, hein Não Sem 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 adaptação Não, não quero adaptar Só quero botar ali e sangrar Pô, porra Eu pedi muito, porra Eu pedi muito, porra Eu pedi muito Meu Deus Meu Deus Peguei a tomada paralela Não quer coisa Peguei o negócio? Mostra Escapamento Escapamento de homem é assim Meu irmão Mutante Esse negócio aqui, fi É o futuro, mano É Mad Max, né Me amarrei na manopla Do freio de mão ali Gostou do freio de mão? Maneiro, mano Depois do sucesso da vela Isso daí é âncara Pra segurar o foguete Ô, Brabo Tem que aprimorar aquele bagulho lá Pra gente botar no meu carro lá É porque O jeito que foi E o comum que ele ia fazer O certo é cortar a longarina ali Fazer tipo uma gaiola Olha os cabos de vela Pra você poder vir E prender o agregado na gaiola Que aí você consegue enfiar ali Se a gente tiver que tirar a caixa no efeito Eu solto ali assim, ó Tem que vir com a caixa no efeito Vamos passar lá o corpócio também, mano Passar o corpócio lá também Tem que ser assim Abel, o que que é isso aí? É tudo que chega Fala pra mim Não mete no foguete não Senão vai disparar, irmão Eu morro, não vou ver de tudo Que porra É um míssil É carlinho míssil Foguete de terreno não, pô Foguete, esse é o famoso foguete no terreno Terreno no carro, Juan Tem não, né Caralho Que minar maluca Aí, ó Vocês vão achar que é sacanagem, manuco Os projetos Amanhã eu vou pintar ele de pretinho aqui, tá? As asinhas de amarelo Dungeon, escrever Dungeon Pô Deus Temos uma chave geral de respeito Não, não Essa aqui é a melhor E a de dentro? Caralho Ah, porra Tem que manter o... Esse é o vinte e dornado, galera Aqui O famoso cupim Aquele melhor freio de mão Depois do sucesso da biela Isso daí é âncora Pra segurar o foguete Pra ele não ir muito rápido Esse cara é doido, mano Que minar maluca E aí, ficou bom? Ficou bom? Por quê? Caralho Ih, já falei, mexeu Puta Ah, ah, ah Foi pra grova Aí, Abel Mexe lá Aí Abel gosta de minigame, mané Abel gosta de tetris Dá ali pra ele mexer Não Tem que jogar no... No videogame ali Mas tá roida Nada Hum, tem Vá pra dentro Sério? Vamos fazer um Vamos fazer um agora Aí, ferrou Hoje vai temporada Liga pro Rabibis Liga pro Rabibis Tô com fome Não tem negócio de aparecer nesses vídeos Você falando isso não Por quê? Por quê? Olha lá a cara dele Já fez assim Por quê? Mas esse bagulho nós vamos botar em tarde Olha só Vou comprar o... Tá filmando? Tá, lógico que tá filmando Não, corta aí Corta aí Que agora o papo aqui Pera aí, galera Vai dar um corte aqui Que vai ter que arrolar Um bagulho aqui Off Aí, eu fui Fultec de pobre aí Fultec de pobre Erra E o positivo aí Vai aí Fultec é a mão do... Abel, nego te ver de noite Não é preconceito não Com essa porra na mão aí, mano Isso é pra ele não sorrir Puxa aí Puxa aí, puxa aí Puxa aí Botar um no teto Adesivo já tem Adesivo tem pra caralho agora, hein Já falta o carro agora Bora, Bel Que top Batizou Batizou Esquece o retrovisor traseiro Pô, escondeu o DK, mané Sacan... Tô com vontade Fultec Vamos matar ele Moleque Vamos pegar Vamos juntar Fultec O Orienal tá tardado Agora depois ele vai de novo Com o Ceará O Orienal não vai de novo 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 Vamos ver seu amigo lá Comprado Promete? Não vai de novo Não vai de novo Não vai de novo Na verdade Se você pede Pega Vinto dele Tava entupido aqui Mentira Era o burrito central Resumindo Travou Tilo burrito agora A margem que vem pra bem, mané Toma mais um molinho Clarinha aqui Pode sim Oi? Tá com vinte Opa Não, quarenta e dois de ponto Um quilo e oito A biela saindo no bloco Tá com vinte Abel, tá bom pra acelerar, Abel? Nossa Trava ali Não gagueja não Trava ali Que eu tô com vinte Desenchendo aí Acelera o bicho aí Olha o brunete Desadesivo aí Pega Foda Do distribuidor? É Cacete Cacete Tá com vinte No um No um No um Cadê o mapa? Cadê o mapa? Três quilo e meio, velho Olha o mapa Olha lá Já era, velho Já deu ele a porradona já Entendeu? Toda vez Tem que ser baseado Puxa o log Puxa o log Que não deu o log, hein, galera Um quilo de travado Brabo, olha o cara brabo aí Do adesivo Um quilo Dois quilos Dois quilos Dois quilos O carro é azul, né? Deu um contraste, mano Porra, brabo Isso aí é o chevetinho Que tenta ser um skyline Cada um tem um skyline que dá, né? Tem, cada um tem um skyline de pobre Isso aí Forever Brasil Tá este drive com cupim, velho Vinte e danato Vinte e danato Vinte e danato Vinte e danato Estranho, a parada A gente subiu, né? Aqui é outra pressão que entra É Mais ou menos um e meio de combustível Hum, mas a bomba é que tá cortando Isso aqui tá atingindo, velho Com meio quilo de turbo A gente começa a dar o pitouro Aqui não faz diferença Mas a gente é tudo com o tempo